Nossa Senhora Imedjugorje, nos falou da vida após a morte. Em suas mensagens, no início das suas aparições, Nossa Senhora Imedjugorje nos esclarece importantes pontos, sobre a vida, após a morte. A Nossa Mãe Celeste, Imedjugorje, nos envia desde 1981, contínuas mensagens através de seis videntes. Como uma mãe faz com seus filhos, também ela, Maria, a mais amável das mães, nos dá ensinamentos, encorajamentos, sugestões, e até mesmo revelações. Nossa Senhora chega até os limites de nossa compreensão humana, em alguns mistérios de nossa fé. Nestas duas mensagens a seguir, ela fala da vida após a morte. Nossa Senhora nos fala através de suas mensagens, e nos ajuda a compreender o verdadeiro sentido da vida, e da morte. Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, em 24 de julho de 1982 No momento da morte, se deixa a Terra em plena consciência, aquela que temos agora. No momento da morte, se está consciente da separação da alma do corpo. É errado ensinar as pessoas que se renasce mais vezes, e que a alma passa por diversos corpos. Se nasce apenas uma vez e depois o corpo se decompõe e não viverá mais. Cada homem depois receberá um corpo transfigurado. Também quem fez o mal durante a vida terrena pode ir diretamente ao céu, se ao final da vida, se arrepender sinceramente dos seus pecados, se confessar, e comungar. Hoje muitos vão ao inferno. Deus permite que os seus filhos sofram no inferno, porque cometeram atos gravíssimos, e imperdoáveis. Aqueles que vão ao inferno, não têm mais a possibilidade de conhecer algo melhor. As almas dos condenados não se arrependem, e continuam a recusar Deus. E o mal dizem, ainda mais do que faziam antes, quando estavam sobre a terra. Tornam-se parte do inferno, e não querem livrar-se daquele lugar. Queridos filhos, especialmente nesses tempos santos de penitência, e de oração, eu os convoco para uma escolha. Deus os deu o livro arbítrio para escolherem a vida, ou a morte. Escutem as minhas mensagens com o coração, para discernirem o que vocês devem fazer, e como encontrarão o caminho em direção à vida. Meus filhos, sem Deus vocês nada podem, não esqueçam disso em nenhum instante. Não importa o que vocês são, ou o que serão sobre a terra, pois é certo, vocês se reencontrarão embaixo da terra. Não irritem a Deus, mas sigam-me, em direção à vida. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor da paz querida, amor em o vosso manto, Vossos filhos que da vida, O pecado ensofre em canto. Legenda Adriana Zanotto